Música Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o poder de Deus, irão cantar O Senhor é o nosso filho, que em três e me amará Mas dizem-me, o Senhor é o seu Amém Amém Ensina-me a santidade, eu não vejo o beijo de Deus Amém 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 Eu preciso de mim, Senhor Eu preciso de Ti, amor Sabe que eu não me amar Tento amar Faço nunca de sair Agora se encerramos agora esta celebração Com a benção